Os números não são precisos, porém o preconceito ainda está presente, mais do que se possa imaginar. E aparece inclusive no universo escolar. Em Rio Claro, casos foram notificados. Ainda hoje, as crianças sofrem muito racismo nas escolas. Eles chegam tanto para a assessoria de direitos raciais, para o conselho da comunidade negra, para o conselho tutelar. E aí a gente faz um atendimento em rede para amenizar o sofrimento dessas crianças. O trabalho para conscientizar e fortalecer a luta contra o racismo precisa ser constante em todos os ambientes. Essa exposição, aberta em Rio Claro, tem esse objetivo. Cerca de 1.800 estudantes devem fazer a visitação. O que a gente procura é, além de trabalhar em sala de aula, trazer vivências. E isso é a importância dessa exposição, porque além dos conteúdos trabalhados na sala de aula com os estudantes, a gente pode ter também essa vivência fora da sala de aula com uma exposição como essa. A exposição Fronteiras do Baú conta com todo o acervo colecionado por Vanderlem Amaral da Costa, com quase 3 mil peças retratando a história do negro no Rio Grande do Sul, onde ele nasceu, no Brasil e de outros países. O meu pai, aos 16 anos, ele começa a... ele pega o gosto pela coleção. A partir daí, ele começa a observar que entre os amigos colecionadores tinha muita cultura italiana, alemã e de outros povos. E ele, por sua vez, resolveu criar a coleção própria dele, só sobre a questão afro. Então, são mais de 50 anos que ele foi adquirindo peças e tudo que ele pôde adquirir nesse período todo. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que... ele falava para mim, Carmelita, eu não sou do movimento negro, eu sou um negro em movimento. Então, ele gostava e a história dele, o interesse pela história e a cultura do próprio povo negro, fez com que hoje nós tenhamos essa belíssima exposição. Eis aqui o difícil e duro começo do negro nos meios de comunicação e na propaganda do Brasil. Infelizmente, sempre mostrado de uma forma caricata ou em anúncios como este aqui, a venda de um escravo de 18 anos. O caminho pela busca de igualdade parece não ter fim, visto os casos de racismo registrados no país. Mas aqui, nessa trajetória, encontramos também figuras ilustres, nomes importantes de gente do Brasil que continuam fazendo história e fortalecendo a cultura afro-brasileira. Esta obra de autoria da irmã do colecionador retrata o sofrimento e a dor dos negros. É uma das peças que busca sensibilizar e fortificar o combate ao racismo. Este quadro aqui se chama A Mãe Preta. É uma tela que, a partir de um sonho que o meu pai teve, ele passa para a minha tia, que é uma artista plástica, Magali Amaral da Costa, onde ela faz o retrato de uma ama de leite, que era o comum daquela época, séculos atrás, onde ela está amamentando o filho do senhorzinho e, ao mesmo tempo, ela tem que tirar o seu filho do peito e vendo o pai, o marido, sendo açoitado ao mesmo tempo. Então, esse é o sonho que ele teve e ela retratou para ele na pintura aqui.